E aí, você é bom, cara. Eu vou segunda-feira pra conversar. Aí, Fábio. Valeu, valeu! Valeu, Fábio. Valeu, Fábio. Chega! Pega! E aí, Fábio. Valeu, Fábio. Valeu, Fábio. Valeu, Fábio. Um ataque. Aí, Adel! Carrega, Ed. Carrega, Ed. Carrega, Carrega. Aí, ó. Caramba! Tomou! Adelma, Ed. Valeu, Fábio. Valeu, Fábio. Valeu, Fábio. Valeu, Fábio. Valeu, Fábio. Vai, Fábio. Aí! Ai! Ai! É porra! É porra! Pega! 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 Vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! Meu carro, meu Deus! É isso aí, sopa. Valeu, valeu! Faz aí, vai lá! Agora, Edinho, agora! Ó Pelé! Tá louco! E aí Aplausos Aplausos